Olá amigos, obrigado por nos acompanhar. Hoje estaremos conversando com Scott Meyer. Ele é nascido nos Estados Unidos, adventista de quarta geração, mas no decorrer de sua vida se desviou dos caminhos de Deus. Hoje ele estará dividindo conosco um pouco da sua experiência de como Deus o resgatou de um ambiente desejado por muitas pessoas, como Hollywood. Obrigado Scott por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer. A Scott é o fundador do Ministério Little Light Studio, que é o Ministério de Apoio à Igreja nos Estados Unidos. Então vamos conhecer sua história. Scott, você é de uma família de quantos irmãos? Nós somos quatro irmãos no total, então tenho mais três irmãos, um mais velho e dois mais novos. Cresci numa família americana bem típica. Nós já sabemos que você nasceu numa família adventista, mas conta-nos um pouquinho sobre a sua infância. Eu cresci numa cidadezinha no norte da Califórnia, chamada Paradise. Eu sou a quarta geração de adventistas da família. Meus pais sempre se esforçaram para nos educar na igreja. Cresci num lar cristão comum. Ia à igreja todos os fins de semana, lia a Bíblia, lia o espírito de profecia quando criança. Meus pais fizeram um bom trabalho colocando a perspectiva do grande conflito em nossa mente. Quando você estava mais ou menos com 11 anos, os seus pais divorciaram, é certo? Quando os meus pais decidiram se separar, eu era jovem, tinha 11 anos. Meu pai se tornou um adventista muito conservador. Acho que ele meio que foi para esse lado para compensar um pouco sua dor. Minha mãe, por outro lado, saiu completamente da igreja. Não quis mais saber de Deus. Então, eu crescia em um lar meio dividido. Quando eu estava com meu pai, ele nos levava à igreja todo fim de semana, queria que eu lesse a Bíblia, nos motivava. Tínhamos culto familiar o tempo todo, mas quando visitávamos minha mãe, fazíamos o que queríamos. Meus dias eram só ver filmes, TV, meio que uma vida totalmente diferente da de um cristão. E você passava mais tempo com quem? Eu passava mais tempo com meu pai. Foi minha mãe que se mudou. Ela vivia há 10 horas de onde nós morávamos. Ela era a mamãe das férias. A gente passava o ano todo sem vê-la. Então, ela não fazia o papel de mãe disciplinadora. Era mais a mamãe divertida que víamos nas férias, no verão, em épocas assim. Depois do divórcio, como ficou a sua vida com relação à igreja? Por ter crescido em um lar cristão praticamente conservador, Eu me considerava uma criança boa. Participava na igreja, em grupos de jovens, fui muitas vezes líder, dava estudos bíblicos. Eu me consideraria um cristão bastante fundamentado. Meu irmão e eu, meus pais tinham uma pequena filmadora, e a gente se interessou em fazer filmes com os amigos. Meu pai tinha a mentalidade que filmes e TV não prestavam. Ele não queria que víssemos filmes ou TV, mas é claro que a gente os conhecia. Então, a gente pegava essa filmadora e escrevíamos as histórias com os amigos do bairro e criávamos esses filmezinhos. Usando nossa imaginação como crianças. Bem, ao entrar na faculdade, não sabia o que queria estudar. E lá, eles têm essas exposições na faculdade onde tentam motivar as pessoas a serem um médico, um contador ou outra coisa. E havia um curso sobre cinema que era oferecido em uma das faculdades adventistas. E havia o irmão de alguém famoso, o irmão de Harrison Ford, que ensinaria algumas das matérias. Você estava na Universidade Adventista? Universidade Adventista, mas ele não era adventista. Ele só vivia em uma cidade próxima à universidade. Então, a faculdade o convidava para vir e ensinar lá. Ninguém mais sabia realizar produções cinematográficas naquela época na faculdade. Eu gostei muito do processo de produção de filmes e me matriculei naquela matéria. Foi muito legal, pois, pelo fato de o professor ter amigos famosos, ele nos levou aos estúdios George Lucas, perto de San Francisco. Fomos a setes reais de filmes e vimos filmes sendo produzidos. Era como estar com os astros e ainda tão jovem. Eu era de uma cidadezinha da Califórnia. Imediatamente eu pensei, é nisso que quero trabalhar. Mas, por querer fazer filmes, eu precisava assistir a muitos deles para analisar como eles eram produzidos. Então, na faculdade, principalmente numa faculdade adventista, eles querem que você vá à igreja aos fins de semana. Mas, nos fins de semana, eu queria sair para ver os lançamentos de filmes. Então, em vez de ir à igreja, eu escapava e ia assistir aos filmes no cinema todo fim de semana para tentar aprender como eles fizeram aquela tomada, como fizeram isso ou aquilo. Então, eu preenchi o tempo que normalmente passaria aprendendo sobre Deus, eu preenchia na igreja do cinema. A universidade não se importava? Eles não prestavam atenção na questão dos estudantes não irem à igreja no sábado de manhã? A universidade queria que a gente fosse à igreja. Na verdade, temos créditos por culto que eles nos dão. A gente assina um papelzinho ou colocamos ele na salva de ofertas e eles sabem quem estava presente naquele culto específico. Mas, como jovem, é muito fácil pedir a um amigo para assinar o seu nome. Geralmente, era o que acontecia. Sempre tentávamos arranjar um meio para burlar o sistema de ir à igreja. Mas, eles sempre nos encorajavam a ir à igreja. E como você foi parar em Hollywood? Depois que eu decidi que estava gastando muito dinheiro na faculdade e que não faria diferença nenhuma, eu estava vendo TV na casa da minha mãe e vi uma amiga minha que tinha morado perto da casa da minha mãe em um programa de televisão. e eu disse, uau, eu conheço essa garota. Liguei para os pais dela e disse, acabei de ver sua filha na TV. E eles disseram, ela está lá em Hollywood, ela é atriz. E eu disse, podem me dar o telefone dela? Eu quero me mudar para Hollywood. Acabei de estudar cinema na faculdade e gostaria de ver como posso conhecer as pessoas e aprender como estar rodeado das pessoas certas. Eu liguei para ela e ela me convidou para ficar por lá e ver como as pessoas a tratavam. E ela já participou de vários filmes, trabalhou com muitos diretores famosos. O agente dela era amigo de muitos famosos. Eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Quero estar em frente às câmeras. Eu me mudei rapidamente para Hollywood aos 19. Bem jovem. Bem jovem. Muito jovem para ser confrontado com esse tipo de estilo de vida. Então, consegui um agente. Comecei a fazer aulas para ser ator. Aulas de dramatização que nos ensinam os diferentes métodos de atuação. Coisas diferentes para atuação no palco ou nos filmes. Então, para deixar meus dias livres para os testes, eu estava limitado somente a empregos noturnos. E alguém me havia sugerido uma academia de ginástica bem famosa para malhação que ficava na Sunset Boulevard, que todos os famosos frequentavam. E me diziam, se quiser conhecer mesmo as pessoas, se você trabalhar na academia, vai vê-las o tempo inteiro e vai poder conhecê-las. Então, por exemplo, é difícil chegar junto de uma celebridade e começar um bate-papo. Na maioria das vezes, elas não vão querer conversar. Mas num negócio, onde elas vêm todos os dias para malhar, é possível desenvolver um relacionamento com elas e dá para conhecer as pessoas certas. Então, consegui um emprego na academia. Lá frequentavam Britney Spears, Justin Timberlake, Eminem. Havia todo tipo de gente famosa malhando ali o tempo inteiro. Como eu os via diariamente, já os conhecia e me convidavam para as festas que faziam e essas coisas. Certa vez, me convidaram para a festa de aniversário de Britney Spears. Foi num hotel, havia muita gente, muitas câmeras ao redor dela que mal dava para se aproximar e falar com ela. Mas na festa, todos se divertiam, todo mundo bebia e fomos convidados à casa de um agente em particular. E num dado momento, vieram as drogas. Essa foi a primeira vez que me confrontei com drogas. Eu meio que olhei ao redor, vi todas essas pessoas famosas participando daquilo e pensei, se Hollywood é isso aqui, eu também vou ter que fazer parte disso. E foi o que fiz pela primeira vez. Não posso mentir, foi uma experiência que desfrutei e me diverti com as pessoas ao meu redor e assim que são as drogas. A primeira vez que se experimenta, não se vê o lado obscuro, não se vê as pessoas que arruinaram suas vidas por causa dessas substâncias. Só se vê a diversão que há no começo e logo se torna um problema. Então, ao continuar trabalhando na academia, encontrei-me com alguém que era proprietário de um clube noturno que me disse, se você quiser ganhar muito dinheiro, venha trabalhar nesse bar e vai ganhar bastante. Fui lá e comecei a trabalhar no clube noturno como bartender e ganhava mil dólares por noite, o que é muito dinheiro mesmo para alguém de 21 anos. Nesse momento, a minha vida, claro, esse estilo de vida das pessoas, de clube noturno em clube noturno, festas, trata-se de um mundo muito sombrio. Então, eu entrei de cara nesse mundo e basicamente perdi a minha alma. Cheguei a um ponto em que disse, meu caso é sério, eu estou há tanto tempo nesse mundo que vou perder minha vida se não fizer alguma coisa. Então, eu... foi basicamente um período de seis anos desde que me mudei para Hollywood até dizer, eu tenho que mudar de vida. Então, liguei para o meu irmão que também fez faculdade de cinema comigo. Ele estava um ano à minha frente na faculdade. Na faculdade, meu irmão e eu éramos muito próximos. Sempre dividimos o quarto em casa. Ele também foi meu colega de quarto na faculdade. Crescemos como amigos muito próximos. Ele se mudou para Hollywood logo depois de mim. Na verdade, ele morava no final da minha rua, acho que uns 15 minutos de distância. Eu nunca vi meu irmão. Nunca. Acho que o via uma ou duas vezes por ano. Ele também deixou a igreja e entrou no seu próprio estilo de vida de festas e começou a trabalhar para a televisão. Então, eu liguei para ele e disse, cara, eu preciso de um emprego. Estou cansado de ser ator, não consigo ser ator. Já me meti em muitos problemas com bebidas, drogas, festas. eu preciso de um bom emprego. Ele ligou para o chefe dele e imediatamente ele conseguiu um emprego para mim como cameraman trabalhando na TV. Eu trabalhei para uma empresa específica que criava muitos programas do tipo reality shows, coisas como The Biggest Loser, Beauty and the Geek. Trabalhei em vários programas diferentes, mas a maioria para a TV. era um emprego muito bom, pagavam bem, ganhei muito dinheiro, era muito legal. Dava para viajar bastante, ficar hospedado em todos os Estados Unidos. Eu vivi assim por uns quatro anos. Isso te ajudou a sair das drogas? Não, em nada. eu pensei que se eu saísse das cenas de bar e daquele estilo de vida, de repente eu teria uma vida melhor. Mas, sabe, no mundo da TV, por trás das câmeras, as pessoas que trabalham na TV geralmente fazem as mesmas coisas. Então, eu me via indo ainda às mesmas festas, tendo o mesmo estilo de vida que tinha antes. A diferença era que não trabalhava mais nos bares. isso. Então, surgiu o reencontro de dez anos da turma do ensino médio do meu irmão. E ele me convidou para ir. Ele estava um ano na minha frente. Sabe, ele só queria ficar comigo como irmão. Eu disse, cara, eu não quero ficar ao redor de um monte de adventistas, eu sei como são as coisas, esse negócio de cristão não é para mim. Mas, se alguém me perguntasse Deus existe, eu diria, com certeza. E quanto ao grande conflito? Eu saberia responder, Satanás, está fazendo isso e é isso que está acontecendo. Eu nunca deixei de crer na ideia de Deus ou do que estava acontecendo. Só não mais aplicava isso em minha vida. Eu conhecia a verdade, mas vivi um estilo de vida completamente diferente. Então, ele me convenceu a ir e eu disse, está bem, eu vou, eu vou. Viajamos para o norte da Califórnia, que está a umas 10 horas de Los Angeles, e ao chegarmos lá, muitos dos pais de meus amigos ainda viviam ali, na mesma igreja, na mesma escola, e quando nos viram lá, disseram, uau, Tommy, Scotty, como está a vida de vocês? Estão em Hollywood? De quais filmes participaram? Em que filmes trabalharam? Quais celebridades conheceram? E parecia que por todo o fim de semana era só isso que as pessoas conversavam conosco? Hollywood isso, Hollywood aquilo, e que pessoa famosa você conheceu? ninguém de fato se preocupava em mencionar o que eu fazia espiritualmente em minha vida? Bem, havia esse rapaz que via tudo isso acontecer nesse fim de semana, e ele era filho de pastor, ele era dois anos mais novo que eu, foi o primeiro a usar drogas na escola, foi o primeiro a ser expulso, era um rapaz problemático. como muitos filhos de pastores geralmente tendem a ser, eu tenho uma teoria para isso, acho que se o diabo não consegue atingir os pais, a quem ele vai atingir para magoar os pais? Os filhos, então eu creio que os filhos de pastores estão numa zona de guerra diferente do que muitas outras crianças experimentam, muitas vezes é por isso que essas pessoas se afastam tanto da igreja, os filhos de pastores. Bom, ali, estava ele vendo tudo isso acontecer e me diz, tudo que todo mundo quer saber é o que você fez neste mundo, em que filmes trabalhou, quais pessoas conheceu, quanto você ganha, mas eu tenho uma pergunta muito séria para você, você está lendo a Bíblia? Como é o seu relacionamento com Deus? Esse rapaz, e aquilo me chocou, eu pensei, por que ele está me perguntando sobre meu relacionamento com Deus? Ele seria a última pessoa nesse mundo a vir a mim me perguntar isso, e fiquei chocado com aquilo, quando a gente vê alguém realmente transformado pelo evangelho, tem algo atrativo nisso, tem algo que faz a gente pensar, Deus não é somente uma teoria, na verdade, ele consegue transformar corações, então, esse rapaz nos convidou para ir à casa dele e disse, eu quero contar o que Deus fez na minha vida, então, fui para a casa dele com meu irmão e passamos a noite inteira lendo a Bíblia com ele, fazia muito tempo que eu não ouvia ninguém falar da Bíblia ou de coisas espirituais, no final da noite, ele perguntou a mim e a meu irmão se poderia orar conosco, a gente disse que sim, nos juntamos para orar, meu irmão tinha levado seu cachorro com ele, era um boxer, ao começarmos a orar, o cão começou a latir bem alto, como se houvesse algo na sala, latindo o tempo inteiro, a gente achou estranho, talvez houvesse um animal lá fora, mas, quando acalmamos o cão e nos reunimos outra vez para orar, havia um quebra-nozes bem em cima da mesa, daqueles que usamos no Natal, e ao nos abraçarmos para orar outra vez, esse quebra-nozes voou pela sala até atingir a parede do outro lado, bem na nossa frente e eu fiquei todo arrepiado, não havia como aquilo ter voado do nada, imediatamente eu pedi para parar, não quero mais ouvir nada, eu sei do que se trata, eu era um ex-adventista que cresci lendo minha bíblia, havia ido à igreja desde criança, cresci em uma cidadezinha chamada Paradise, já havia lido um grande conflito, o que eu estou fazendo? Eu estava muito longe de Deus, estava no centro de Hollywood, no mundo das drogas, não me perguntava o que Deus significava para mim e minha vida, como eu cheguei a esse ponto? Naquele momento eu pensei, estou perdido, se Deus voltasse aquela noite, eu não estaria no céu, eu sabia disso, sei que estaria perdido, com certeza, sim, é como se tudo que me ensinaram como criança ficasse claro e pensei, o que eu estou fazendo? Fiquei com tanto medo que meu irmão teve que me levar ao aeroporto de Sacramento e paguei uma passagem em dinheiro para voltar para casa, não dava mais para ficar ali, eu voei para casa e eu me lembro de estar sentado ali no avião olhando para as pessoas e pensava, você sabe? Você sabe? Você sabe o que está acontecendo? Você sabe sobre essa guerra que está acontecendo ao nosso redor? Minha mente estava agitada com o pensamento de que há muita gente que nem sabe sobre essa guerra no céu. Voltei a Hollywood e orei, Deus me ajude, não sei de ninguém que te conheça, eu me cerquei de pessoas que não se importam contigo, mas sabem, nós servimos a um Deus grandioso e ele responde às nossas orações. Trinta dias depois ou um mês depois, talvez seis meses depois, não me lembro, um tempinho depois que tive essa experiência, esse rapaz que me convidou para orar em Paradise me ligou dizendo que ia morar em Los Angeles e que precisava de um lugar onde ficar e eu disse que ele podia ficar comigo. Pensei, isso é ótimo, eu estou orando a Deus para que alguém apareça e me ajude a recuperar meu relacionamento com ele e agora Deus responde e esse rapaz aparece. Começamos a fazer estudos bíblicos, agora eu estou começando a aprender sobre Deus, eu tinha fome disso, li o tempo todo, eu já conhecia bastante o mundo das drogas e das festas e precisava me afastar de todos os que estivessem ligados a eles. Me mudei para outro apartamento. às vezes é preciso tomar medidas drásticas para sair das coisas nas quais nos envolvemos. Acho que a questão da comida é um ótimo paralelo para a nossa vida espiritual. Se comermos muito doce e ganharmos muito peso, não é da noite para o dia que nos livramos desse peso. Mesmo tendo sido nós responsáveis por esse acúmulo de peso, o mesmo se dá com as drogas, da noite para o dia não dá para esperar que essas coisas nunca mais acontecerão. É preciso passos e medidas para passar por essas situações. Deus pode tirar isso de você imediatamente, pode fazer você parar da maneira que Ele quer, mas para mim eu sabia que se quisesse levar Deus a sério, precisava tomar medidas drásticas. Quando me mudei para um novo apartamento, foi para ali que esse rapaz veio morar comigo nesse novo lugar. Sabe, o diabo também está vendo o que acontece. Logo, quando nos mudamos para esse novo lugar, dois grandes traficantes de drogas se mudaram para o andar de baixo. Ficaram nossos amigos, eram amáveis, do tipo dos traficantes que nos davam as drogas de graça. Sim, gente muito boa. meu amigo começou a testemunhar para eles. Ele voltava para casa e dizia, isso é incrível, estamos ali falando sobre Jesus e eles estão cortando esses tabletes de cocaína na mesa e eu testemunhando para eles e eles estão reagindo a isso. Ele voltava para casa me contando como estava empolgado em poder converter esses caras, mas foi só uma questão de tempo para que meu amigo começasse a chegar cada vez mais tarde em casa. Percebi coisas estranhas acontecendo, drogas aparecendo em minha casa e sem nem me dar conta comecei a usar drogas e ler a Bíblia novamente. E não dá para entender a Bíblia. As coisas da Bíblia se discernem espiritualmente. quando pensamos que podemos intoxicar a mente e entender as coisas espirituais que Deus escreveu neste livro, não dá certo. Eu estava perdendo Deus de vista e disse Deus, me ajude, eu não sei o que fazer. A única pessoa que o Senhor me enviou está me arrastando de volta a esse estilo de vida. Mas sabe, Deus ouve as nossas orações e Ele mandou-me um anjo em forma de mulher. Uma moça que vivia em Loma Linda que ia frequentar a faculdade por lá, cerca de uma hora de Los Angeles. Veio visitar um amigo e nós crescemos praticamente juntos em Paradise. Começamos a sair e comecei a ir a Loma Linda e a voltar à igreja. Mas ainda vivia uma vida dupla. Eu voltava para Hollywood e ia às baladas como um astro do rock. E logo voltava a Loma Linda e ia para a igreja. E ser uma boa pessoa. Vivia essa vida dupla um tempo até que tive essa terrível experiência em Hollywood certa vez e disse chega não quero mais já não quero mais viver esse estilo de vida. Eu sei que Deus é um Deus que cura é um Deus que ouve as orações eu sei que Ele pode me curar disso. Eu dirigi até a casa da minha namorada sentei-me e disse preciso ser honesto com você sou viciado nisso nisso e naquilo tenho feito isso isso e aquilo pelas suas costas não sei se você quer continuar comigo mas eu sei que Deus pode me curar e desde aquele dia eu vivo em sobriedade. E qual foi a resposta dela? A resposta dela foi eu vou ajudar você com isso vamos enfrentar isso juntos hoje essa namorada minha esposa tenho duas lindas crianças com ela Deus respondeu a minha oração quando precisei de ajuda foi por meio do meu relacionamento com minha esposa que comecei a voltar à igreja quando ela ficou grávida de nossa primeira filha eu sabia que não queria educá-la na cidade então me mudei de lá para o norte da Califórnia e ela nasceu por ali quando visitamos a igreja onde cresci eu visitava os pais dela passei pela sala dos jovens e havia umas 10 pessoas na sala e eu falei que triste quando eu era mais jovem havia tanta gente essa sala estava cheia se não chegássemos a tempo à igreja não teríamos onde sentar o que aconteceu? por que não há mais jovens ali? o pastor que me ouviu dizer isso disse sabe é muito difícil fazer com que os jovens frequentem a igreja hoje em dia e disse eu tenho uma boa ideia por que você não vem fazer uma palestra para os jovens e falaremos de sua experiência em Hollywood e todos os jovens talvez queiram vir para saberem quais filmes você trabalhou e talvez você passe um filme e fale sobre Deus nessa época eu orava Senhor que queres que eu te faça é isso que o Senhor quer que eu faça que compartilhe minha experiência com essas pessoas então do nada nessa época eu trabalhava na TV liguei para o meu irmão e para um amigo meu e disse eu tenho essa ideia bem interessante vamos ver de onde vieram os filmes a TV e quando começamos a orar Deus o que temos que dizer começamos a analisar os filmes que víamos e havia um filme em especial chamado Fight Club com Brad Pitt e Edward Norton colocamos ele no DVD e íamos assistir só para extrair alguma ideia para ver se dava para fazer alguma conexão espiritual aqui ou ali e bem no meio do filme havia uma cena que dizia você precisa considerar o fato que há uma possibilidade de Deus não gostar de você na melhor das hipóteses ele odeia você não precisamos de Deus esqueça-se da salvação esqueça-se da redenção nós somos os filhos dos condenados não precisamos disso façamos parte da rebelião eu havia assistido esse filme umas 20 vezes e nunca tinha ouvido isso quis saber quantos outros filmes dizem isso e quando comecei a ver todos esses outros filmes da minha biblioteca ao ler minha bíblia percebi que ela não dizia a mesma coisa que aqueles filmes aquele filme diz algo contrário da bíblia quanto mais estudava a bíblia mais vi que Hollywood lutava contra o que era dito ali você acha que você não percebia essas frases porque você estava hipnotizado como você fala nas suas palestras não foi ali que eu passei a entender como funciona a mente quando eu percebi que eu via um filme eu eu queria ser ator então geralmente memorizava as falas de filmes para mim era fácil eu sabia as falas de metade do filme sabia muitas das falas mas eu não percebia que o filme tinha acabado de dizer que Deus não me ama e enquanto orávamos para Deus nos ajudar com esse projeto como o senhor quer que façamos essas apresentações para uma igreja começamos a analisar os efeitos que a TV tem em nossa mente uma maneira de estudar isso é com publicidade começamos a analisar a indústria publicitária pois eles usam truques para nos venderem seus produtos uma coisa com a qual nos deparamos é que a publicidade geralmente usa hipnose para nos vender um produto é por isso que nos comerciais só tem 30 segundos sempre há um ding-dong no final do comercial e logo nos mostram seu produto são truques clássicos da hipnose quando começamos a ver como funciona a mente pois ao vermos TV estamos vendo 24 quadros por segundo são 24 retratos que nossa mente tem que ver e reunir é muita informação para a mente então para que a mente compense toda essa informação que entra o que acontece é que nosso lobo frontal é desligado e passamos a reagir a partir do sistema límbico que fica na parte de trás do cérebro nossa mente emocional e não refletimos nas informações que entram em nossa mente quando vemos um filme eles podem nos dizer qualquer coisa que queiram nós ouvimos as palavras mas não as analisamos criticamente é isso que acontece no lobo frontal foi somente quando entendemos como a mente funciona que vimos como podemos ir a um cinema e assistir alguma coisa assim e ser um cristão sem ficar chocado com isso ou com aquilo ou não nos levantarmos para dizer isso não é verdade eu não creio nisso não pensamos nisso nosso lobo frontal está desligado então na sua primeira palestra você já conseguiu levar essa mensagem para os jovens ao finalizarmos a palestra na minha mente eu jamais iniciaria um ministério eu trabalhava para a tv ganhava muito dinheiro ali só estava fazendo isso porque o pastor me pediu o pastor queria que nós dissessemos algo positivo sobre os filmes e houve isso minha intenção original era dizer algo positivo talvez super-homem é como Jesus sei lá fazer paralelos entre a bíblia e os personagens de filmes mas quando comecei a analisar os filmes e a ler a bíblia eu vi que os dois não falavam a mesma coisa a única saída seria falar a verdade e a verdade era que eles estão mentindo quando dei essa palestra não tinha a intenção de apresentá-la de novo mas quando palestramos acho que todos ficaram muito chocados acho que ninguém havia previsto o que diríamos as pessoas conversaram e uma universidade do outro lado do país disse ei ouvimos sua palestra que você deu sobre filmes pode vir aqui e palestrar então voamos para o outro lado do país e palestramos ali e esse boca a boca tomou grandes proporções e fizemos essa palestra em um lugar que foi gravado e esse vídeo foi transmitido na televisão e isso deu pontapé inicial para o ministério na segunda palestra nós filmamos e distribuímos os DVDs na terceira eles filmaram e foi parar na TV ainda ali eu não sabia se começaríamos um ministério eu ainda trabalhava na TV na verdade quando viajávamos para palestrar as pessoas diziam o que você faz mesmo eu trabalho na TV mas eu vou contar como a TV nos afeta sabe depois de um ano nesse ritmo Deus é muito paciente conosco eu disse não dá mais para servir a dois senhores e eu disse senhor se tu quiseres que eu te sirva em tempo integral farei isso no ministério e vou deixar meu emprego e no primeiro ano de casamento cheguei em casa sentei com minha esposa e disse quero entrar no ministério e quero deixar meu emprego eu não sugiro que as pessoas deixem o emprego em seu primeiro ano de casamento mas minha esposa Deus havia escolhido a pessoa perfeita para mim ela ficou do meu lado e disse que eu deveria fazer isso deixei o que eu fazia e por anos não ganhei nenhum dólar a gente saia para pregar e todo o dinheiro que ganhávamos colocávamos de volta no ministério a primeira vez que tive um contra-cheque foi talvez já com dois ou três anos de ministério o nome do seu ministério é Little Light Studio por que? quando nós nos sentamos para escolher um nome para o ministério todos nós meu irmão meu melhor amigo de infância e eu crescemos em Paradise crescemos na igreja adventista crescemos com essas grandes verdades que nos foram contadas e ensinadas desde pequenos e todos nós deixamos a igreja todos entramos no mundo das baladas bebidas drogas e vivemos nesse outro estilo de vida quando eu fui para Hollywood eu tinha muitos amigos próximos que eu sabia que estavam buscando algo eles eram budistas geralmente surgiu o assunto Deus e eu não contava para eles de minha fé não contei para eles a verdade é como diz a música minha pequena luz eu a coloquei debaixo de um alqueire foi o que fiz escondi minha luz que tinha dentro de minha vida e havia um amigo muito íntimo meu que era ator estava ficando bem sucedido ganhava muito dinheiro vivia em Beverly Hills eu saia com ele ele era budista ele se enforcou e suicidou-se e eu nunca lhe falei sobre a fé que eu tinha em Jesus não lhe contei do que eu sabia quando comecei meu ministério prometi a Deus jamais esconder minha fé de qualquer pessoa nunca mais para ser honesto somos uma pequena luz uma pequenina luz comparada a grande luz não tem a ver conosco tem a ver com Jesus com Deus e com o que ele é capaz de fazer então queríamos pegar um nome humilde que dissesse como se consegue tanta luz basta reunir muitas lâmpadas não é? nós somos apenas uma luz em meio a muitas lâmpadas e esperamos que estejam levando as pessoas a Jesus foi uma ótima ideia o nome as suas palestras elas são direcionadas mais para adolescentes e jovens adultos porque esse interesse em trabalhar com essa idade eu tenho uma paixão pelos jovens eu deixei minha religião aos 18 ou 19 anos mas minhas decisões para isso vieram um pouco antes eu vejo que as escolhas que fiz aos 13 14 15 ao entrar na fase adulta foram essas decisões que finalmente me fizeram sair da igreja eu sei que muita gente deixa a igreja aos 18 ou 19 anos porque temos tantos jovens que saem e nunca regressam 90% deles nunca voltam e se voltam regressam aos 30 ou 40 mas perdem os melhores anos de sua vida correndo atrás de dinheiro de festas ou das mulheres do mundo eu tenho uma paixão quero falar a esses jovens o cristianismo é lindo nossa fé em Deus é uma esperança de um mundo melhor ter uma vida que vive baseada nos verdadeiros princípios de Deus resulta em paz e felicidade reais já corri atrás de tudo que o mundo oferece de dinheiro mulheres emprego todas essas coisas e nada disso pode me dar a satisfação que tenho em Cristo o que eu quero fazer é mostrar aos jovens há uma guerra acontecendo há uma batalha olha ao seu redor olhe nos videogames olhe nos filmes essa guerra está sendo travada diante de seus olhos muitas pessoas dizem eu não quero ouvir falar de Jesus mas quer saber os filmes estão falando dele os videogames estão falando dele só que de uma maneira distorcida tornando-o maligno e glorificando as coisas satânicas e do mal eu gostaria de tentar inspirar os mais jovens a ter uma fé real em Deus uma fé que resistirá aos testes porque sabemos que quando chegarmos ao tempo de angústia e chegarmos a um ponto que já está profetizado que virá sobre nós ao olharmos o mundo ao nosso redor parece que já está acontecendo vai ser necessário ter um povo que consiga dizer eu não quero esse mundo eu quero a Cristo não me importa o que alguém faça comigo podem colocar uma arma em minha cabeça e me dizer para adorar em tal dia e essas pessoas dirão eu prefiro escolher a Cristo é isso que eu quero fazer quero inspirar os jovens a dizer eu estou cansado deste mundo vamos para casa glória a Deus e hoje você saiu da Califórnia mudou-se para o Tennessee mas por que? recebemos uma oportunidade no início deste ano um de nossos ministérios de TV estabelecidos já há 60 anos na verdade esta semana estão comemorando o seu 60º ano de ministério adventista na TV tem havido um maravilhoso trabalho sendo realizado a associação adventista de ministérios de TV está escrito eles também tem o desejo de alcançar os jovens algumas das pessoas da liderança desse ministério se tornaram bons amigos nossos nós nos vemos em muitos congressos e iniciamos algumas conversas há algum tempo sobre nossa paixão por atingir os mais jovens então no começo deste ano me perguntaram se nosso ministério se uniria ao deles para ajudá-los a criar conteúdo voltado para os mais jovens nós oramos bastante sobre isso e sentimos que Deus respondeu a todas as nossas orações a ponto de dizermos vamos nos unir a esse ministério maior trata-se de um mecanismo maior que pode nos ajudar a impulsionar essas mensagens em maiores proporções tem sido uma jornada interessante eu cheguei lá em maio então faz uns 4 ou 5 meses que estou lá ainda me adaptando com o trabalho com uma equipe grande mas tem muita gente maravilhosa que trabalha no está escrito eu estou animado e motivado para ver onde Deus quer chegar com tudo isso Scully por favor deixe uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo agora se você não se importa eu gostaria de ler um versículo bíblico que tem me impactado bastante no decorrer dos anos está em 1ª de Thessalonicenses capítulo 5 nesse capítulo temos o fundamento para essa guerra que acontece ao nosso redor a medida que navegamos como até mesmo começamos a entender eu vou ler para mim isso tem sido muito motivante 1ª de Thessalonicenses capítulo 5 diz irmãos relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite todos já ouvimos disso não é? quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão isso aqui é o que é bonito mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas assim pois não dormamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios ora os que dormem dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação sabe o que esse trecho aqui me diz? me fala que Deus nos deu muitas verdades preciosas na Bíblia não devemos ficar chocados por essas coisas acontecerem ao nosso redor mas devemos revestir-nos da armadura de Deus para estarmos firmes e qual é mesmo a armadura de Deus? o capacete da salvação quem é a nossa salvação? é Jesus não é? e o cinturão da verdade quem é a própria definição de verdade? é Jesus a espada a espada que é a palavra de Deus quem é a palavra de Deus? é Jesus o evangelho da paz ele é o príncipe da paz é aprender a revestir-nos de Jesus é a única maneira de fazermos frente aos ataques do diabo então motivem-se saibam que servimos a um Deus poderoso e ele é mais forte que qualquer coisa que o diabo tente contra nós e a nossa salvação e a nossa salvação muito obrigado Scott espero que Deus te abençoe sua vida sua família sua ministra ok? por estar conosco obrigado e a você querido amigo espero que realmente tenha aproveitado esses momentos a experiência do Scott que realmente possa também te ajudar a refletir sobre o que ele falou a questão de como Satanás trabalha na parte da mídia dos filmes e como ele quer nos alcançar nos confundir com as mensagens da verdade bíblica que você pai também possa refletir sobre isso e possa ser um instrumento nas mãos de Jesus para ajudar a sua família os seus filhos a permanecer no caminho de Deus muito obrigado por ter nos acompanhado e nos vemos numa próxima que Deus te abençoe eu que agradeço é um prazer que Deus te abençoe